Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer ter sucesso no Enem. Assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como fazer isso com a equipe do MotivaOn. É como se o professor estivesse do seu lado na hora de fazer a prova. E tudo isso com apenas uma semana de estudo. Mas como eu vou fazer isso, professora? Simples? Vem para o MotivaOn. Aqui você tem professores altamente gabaritados, com ampla experiência no Enem. Equipe empenhada com o seu sucesso. Todo mundo pensando em você. Conteúdo selecionado no princípio de Pareto. Vendo quais são as principais matérias e conteúdos que são cobrados na sua prova. Matriz de incidência no Enem. Já é estudado, amplamente conhecido, o que é que aparece em cada matriz de conhecimento. Usando o acelerador de vídeos. Você pode assistir várias vezes o vídeo usando esta técnica. E ainda, revisão para te lembrar o que realmente é importante na sua prova do Enem. Então, vem para o MotivaOn. Espero vocês! Tchau! Tchau!